Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre avaliação do ventrículo direito. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou fellow em ecocardiografia pediátrica básica da Cardioped Brasil e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em ecocardiografia da Cardioped Brasil, centro do coração da criança. Esse é o nosso livro base, o Tal Geva. Hoje vamos usar o capítulo 9 da terceira edição, que foi uma aglutinação dos capítulos da edição anterior e além disso temos outras referências para complementação de informação. A avaliação do ventrículo direito, ela deve ser sempre realizada, levando em consideração a indicação desse exame e os dados clínicos disponíveis de cada paciente, avaliando então em mais de uma janela acústica e em parâmetros quantitativos e qualitativos a função e os diâmetros dessa cavidade. Antigamente, se avaliava em todo o exame o ventrículo esquerdo, deixando o ventrículo direito apenas para indicações muito específicas, mas agora a sua avaliação é presente em todos os exames, independente da patologia. Mas a avaliação do ventrículo direito é mais complexa. A sua quantificação e avaliação das funções, ela também é mais dificultada por diversos motivos. O primeiro é por conta do formato triangular do ventrículo direito, que nem é exatamente um triângulo perfeito, como nessa imagem esverdeada, em sagital e em crescente, que quando avaliamos no corte coronal, porque o ventrículo direito tem a via de entrada, a porção trabecular e a via de saída em planos diferentes. Então, além de ser mais triangular, ele tem um formato crescente. Então, além disso que comentamos, de estar em planos diferentes, não é possível alinharmos as duas válvulas ao mesmo tempo para avaliarmos. E também não é em todo plano, em toda janela que a gente consegue colocar todas as porções. Por isso que a gente precisa de mais de uma janela para definir, então, vários tipos de função e vários tipos de medida. Até mesmo, e também é importante da gente lembrar, como é um ventrículo com muita trabécula, também ele é mais difícil de determinarmos onde é o endocárdio, onde é o miocárdio, o que não acontece tanto no ventrículo esquerdo, já que ele é mais compactado. Então, todos os parâmetros que a gente tentou exportar do ventrículo esquerdo para o direito são um pouco mais dificultados nessa câmara. O que usamos hoje para avaliar o VD? As medidas de função sistólica vão incluir a fração de encurtamento, que a gente chama de FAC, a velocidade da onda sistólica do anel lateral da válvula tricúspide, que é a velocidade da onda S, a excursão sistólica do anel tricúspide, que a gente chama de TAPSE, e o índice de performance do ventrículo chamado de IPVD, isso para as funções sistólicas. E, além disso tudo, podemos avaliar as dimensões das câmaras direitas, a pressão sistólica do ventrículo direito, que é dado pelo gradiente, ou seja, é a diferença da pressão pela insuficiência da válvula tricúspide, e a gente soma esse valor à pressão atrial direita, e os parâmetros adicionais, como o volume da câmara, fração de direção, que são parâmetros que a gente consegue fazer pelo ecocardiograma 3D. Além disso, a gente também avalia o tanto que o miocárdio consegue encurtar e funcionar no ventrículo direito. Esses dois métodos a gente avalia pelo 3D e pelo strain, mas o 3D e o strain, como são parâmetros muito específicos, a gente vai ter uma aula específica só para isso. Em relação ao 3D, esse método tem ganhado bastante espaço na avaliação cardiológica hoje em dia, já que esse VD, ele tem um formato mais complexo, que a gente comentou, de as porções serem em planos diferentes, e o ventrículo direito, como na primeira imagem, como a gente consegue avaliar a imagem de um batimento, a gente tem uma noção um pouco mais realística do volume total da câmara. É importante também lembrarmos que esses parâmetros usam valores de referência, que são baseados nos dados de média e desvio padrão de uma população adulta, normalmente sem cardiopatia ou sem doença pulmonar, e a maioria dos valores eles não são nem indexados por sexo, superfície corpórea ou altura, o que para a nossa população pediátrica ela é bem importante e pode modificar a nossa avaliação, por isso que hoje em dia a gente usa tanto o Z-Score. É importante, até os guidelines e os artigos, eles colocam o quão isso gera impacto na nossa avaliação, porque realmente a gente pode, numa medida, se extrapolarmos para um adulto, seria normal, mas para uma criança pode estar numa avaliação muito mais elevada e isso pode gerar disfunção ou qualquer outro tipo de alteração das câmaras. E também tem outros grupos que também são pontuados na literatura, como os atletas, como outros tipos de doença ou pacientes com síndromas. Além disso, apesar de menor quantidade de dados, a gente também pode avaliar as medidas de função diastólica do VD, mas essa é ainda menos utilizada no cotidiano do ecocardiograma. Em relação às imagens essenciais para avaliação, temos o apical quatro câmaras clássico, o apical quatro câmaras um pouco angulado para focar no ventrículo direito, que também pode ser chamado de apical quatro câmaras modificado, o eixo curto e o eixo longo do paro external esquerdo, e o paro external esquerdo mostrando a via de entrada do ventrículo direito, que é como se fosse um paro external angulado, além da janela subcostal. No apical quatro câmaras, focando o ventrículo direito, temos uma melhor visualização da parede livre do VD, uma menor variabilidade nas dimensões lineares e preferencialmente as medidas devem ser feitas nessa janela, daquelas que a gente comentou de TAPS, FAC, entre outras. Essa imagem em vermelhinho, diferenciada, ela mostra que focar o apical quatro câmaras no ventrículo direito, quando o nosso objetivo são as medidas e a avaliação, a gente tem uma melhor definição dos componentes, como essa parede livre, o septo interventricular, as trapéculas, o ápice e as incursões da válvula, que é o que a gente precisa para fazer as funções. Então, começando a avaliação do ventrículo direito. A gente vai verificar as medidas lineares, que é algo bastante desafiador, e a ausência de pontos anatômicos específicos também complica essa avaliação, que já não era fácil. Então, a gente tem esse tipo de separação da câmara, que no apical quatro câmaras, a gente faz uma orientação lateral ou medial do transdutor, e isso vai gerar uma curaça limitada da parede livre, se ela não estiver bem definida. Então, a gente consegue utilizar, aqui nessa imagem, para medição das porções do ventrículo direito. O anel tricúspide, que é esse já separado como TV, que é a dimensão transversal, logo abaixo, logo do anel. O RVD1, que é a dimensão transversal também, abaixo do anel, mas logo abaixo da incursão do anel tricúspide. O RVD2, que é próximo da banda moderadora do ventrículo direito, e assim a gente tem uma noção da porção apical do ventrículo direito. As vantagens desse tipo de medida é que é um método rápido, ele é simples, e a gente tem bastante, em relação à quantidade de dados, bastante dados publicados para esse tipo de avaliação. Então, aqui a gente consegue avaliar o comprimento em um dos eixos, e a incursão da parede livre em relação ao septo interventricular. Aqui é importante lembrar, isso vale para todos os tipos de avaliação da câmera. Tudo vai depender muito do avaliador, e de onde você posiciona o seu transdutor. Então, é muito importante deixar sempre os eixos bem alinhados, e as câmaras sempre muito bem definidas em cada imagem. Também a gente precisa avaliar, de forma linear, a via de saída do ventrículo direito, que aí a gente pode usar o eixo par-external longo e o eixo curto. Então, aqui na imagem de cima, no eixo longo, a gente pode medir o ventrículo direito a partir da parede livre até o septo interventricular, avaliando a via de saída proximal, e no eixo curto, próxima à válvula pulmonar, a gente mede a via de saída distal, que também vai da borda da horta até a borda da válvula pulmonar, que está delimitado por essas setinhas amarelas. Essas medidas também são simples, elas também tendem a ser mais rápidas, e dependem muito do operador e do bom posicionamento da câmera. Isso quando a gente fala de um exame ideal. Em relação às medidas volumétricas, o ecocardiograma 3D permite medidas mais fidedignas, como a gente comentou, como os volumes diastólico final, o volume sistólico final e a fração de injeção pelo método 3D. Durante essa análise, é importante definirmos manualmente os frames diastólico final e sistólico final, utilizando os volumes máximos e mínimos do ventrículo direito. Em alguns aparelhos, eles até reconhecem já esses frames, mas ainda precisam muito da mão humana. As trabéculas do miocardio e a banda moderadora devem ser incluídas. Isso vale para todas as formas de quantificação da câmera, seja 3D ou não. E as recomendações atuais são que os valores volumétricos do ventrículo direito devem ser rotineiramente avaliados no ecotanto 2D, em várias janelas, como a gente tem comentado, e, quando possível, a gente avaliar no 3D, principalmente quando a clínica do paciente... nos traz essa necessidade. Ainda mais em pacientes pediátricos, quanto menor o tempo de vida, mais o ventrículo direito é importante e pode ser até a câmera principal do paciente. Os valores utilizados hoje para o limite superior da normalidade em relação ao volume diastólico final de 87 ml por metro quadrado em homens e 74 ml por metro quadrado em mulheres e de sistólico final de 44 ml por metro quadrado em homens e 36 para mulheres. A formação da imagem do ECO 3D utiliza múltiplos frames, como a gente falou, né? Então, são vários ciclos cardíacos em vários batimentos das várias paredes do VD ao mesmo tempo, porque o transdutor me permite isso. E pode ser utilizado até em comparação com a ressonância magnética. Então, com esse tipo de exame bem feito, a gente consegue reduzir um exame mais caro, de maior complexidade, às vezes, com necessidade de sedação, para o paciente conseguir avaliar o ventrículo direito e a sua função. Mas isso tudo é citando as funções do ECOcardiograma 3D, porque a gente vai ter uma aula específica só para isso. Aqui, só exemplificando a aquisição de imagens, na letra A, são os dados de corte no APK ao quatro câmaras. Então, a gente vai unir os subvolumes de diversos batimentos consecutivos. Normalmente, se prega 4 a 6. A superfície endocárdica é identificada de forma semiautomática, depois que a gente inicia no eixo curto. E no corte coronal, na sístole e na diástole, quando a gente delimita, então, essa setinha verde, a quantificação da câmara, a máquina, então, faz essa imagem grande, que é a imagem C, que é a quantificação 3D. E como vamos avaliar a função sistólica do ventrículo? Nós nos baseamos em diversos parâmetros também, e a medida da fração de digestão pelo ECO3D realmente parece ser a mais confiável e reprodutível se a gente consegue fazer isso no paciente. Importante lembrar que a janela do paciente também dita muito se essa avaliação vai ser possível ou não, principalmente para 3D e strain. Um dos parâmetros que podemos utilizar é o índice de performance miocárdica do ventrículo direito, o IPVD, que é o índice de performance global da cavidade direita, então, ele vai avaliar o ventrículo como um todo. Os intervalos de tempo de contração isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico e o tempo de ejeção, eles devem ser medidos em um mesmo batimento, se a gente usar o Doppler tessidual, mas se a gente usa o Doppler pulsado, não é nem possível avaliarmos no mesmo batimento e o paciente precisa ter um intervalo RR pelo menos constante ou próximo do semelhante para, então, a gente conseguir fazer esse tipo de avaliação no Doppler pulsado. Esse índice pode ser subestimado em condições de aumento de pressão no átrio direito, e isso vale para qualquer tipo de avaliação de IPVD, porque ele encurta o tempo de relaxamento isovolumétrico e isso torna o índice menos confiável. Os valores de referência que indicam disfunção são o valor acima de 0,43 para o Doppler pulsado e maior que 0,54 para o Doppler tessidual. Aqui, então, uma imagem ilustrativa em relação a esse tipo de avaliação utilizando o Doppler pulsado. O tempo de contração e o tempo de relaxamento isovolumétricos são avaliados no Doppler pulsado na via de entrada do ventrículo direito e ali próximo da válvula tricúspide. Não é possível definirmos o tempo de contração e o tempo de relaxamento no batimento, que é essa flechinha da imagem da esquerda. Então, a gente usa o tempo total, tanto de contração e relaxamento, que vão ocorrer esses dois fenômenos, e o tempo de ejeção é avaliado na via de saída, que então a gente vai para o corte, para o paro external, o eixo curto, próximo da válvula pulmonar, e aí é possível fazer o cálculo pelo tempo total. Ou seja, o tempo de contração e de relaxamento subtraído o tempo de ejeção e isso tudo vai ser dividido pelo tempo de ejeção. Esse cálculo é usado para prognóstico e é uma avaliação que se afeta menos em relação à frequência cardíaca, mas como a gente comentou, o paciente precisa ter um intervalo RR regular, apesar do Doppler pulsado não a gente avaliar no mesmo batimento, sempre vai ser mais fidedigno se o paciente tiver uma frequência cardíaca mais semelhante. Já quando a gente utiliza o Doppler tessidual, podemos definir separadamente o tempo de contração isovolumétrica e depois o tempo de ejeção ventricular e o tempo de relaxamento isovolumétrico. E assim a gente vai usar uma fórmula muito semelhante, que é o relaxamento somado ao tempo de contração e isso tudo dividido pelo tempo de ejeção. Todo esse cálculo nada mais é que o tempo total da fórmula que a gente comentou anteriormente, dividido pelo tempo de ejeção, ou, desculpe, diminuindo o tempo de ejeção e aí sim a gente divide pelo tempo de ejeção. Essa avaliação, como a gente falou do Doppler tessidual, a frequência cardíaca não afeta tanto e quanto maior a pressão no ato direito, menor vai ser a confiabilidade desse método. Outro parâmetro para avaliar a função sistólica é a excursão sistólica do anel tricuspide, chamado de TAPSE. Esse parâmetro não é uma avaliação global, ele é uma função longitudinal que devemos medir no apical quatro câmaras utilizando o modo M com o cursor, que é o modo uniplanar, digamos assim. O feixe, então, ele é alinhado com o anel lateral tricuspide e ele vai ter uma boa correlação com parâmetros de estimativa de função sistólica do ventrículo direito. É uma medida, então, unidimensional relativa à posição do transdutor. Então, sempre deve ser muito bem alinhado com o anel para a gente não subestimar ou superestimar a função do ventrículo de acordo com a translação cardíaca. Em geral, um valor menor de 17 milímetros é sugestivo de disfunção sistólica do ventrículo direito, mas estudos mais recentes dizem que o TAPSE no paciente pediátrico, especialmente com cardiopatia congênita, ele se mostra mais fidedigno se a gente compara o paciente com ele mesmo, já que a maioria dos estudos, como a gente comentou, são feitos em adultos saudáveis, sem cardiopatia congênita, sem ter síndromes. Aqui uma imagem da nossa bibliografia para fazer esse parâmetro. Colocamos o cursor no anel lateral da válvula tricúspide. Pelo modo M, a gente mede o final da diástole até o pico sistólico da válvula, porque aqui no modo M, a gente consegue ver a translação muscular, a cavidade, que é essa parte mais preta, mas o anel mesmo costuma ser a porção mais esbranquiçada na parte da onda. O que pode interferir, então, é o mau alinhamento, a má posição do transdutor para definir o apical quatro câmaras e a posição também do cursor. Outro índice que usamos é a área de encurtamento do ventrículo, o FAC, dado em porcentagem e ele estima a função global do VD. Ao fazermos o FAC, é muito importante todo o ventrículo estar contido na imagem, incluindo ápice e parede livre, durante todo o ciclo cardíaco, ou seja, cístole e diástole, o que pode ser um grande desafio a depender do paciente, a depender do diagnóstico. Então, quanto melhor a definição, melhor vai ser a nossa avaliação do FAC. E é importante incluirmos as trabéculas para delimitar essa função. Como referência, um valor menor que 35% indica uma disfunção sistólica do VD de uma forma global. Essa imagem demonstra a avaliação do FAC. Na primeira imagem da esquerda, na diástole, tracejamos desde a via de entrada na porção adjacente à válvula tricúspide, passando a parede livre, incluindo as trabéculas, até o ápice, e incluindo também a porção do ventrículo direito do septo interventricular. Na segunda imagem, é o mesmo tracejado, mas agora na cístole final. Então, a gente deve sempre fazer no momento de maior dilatação e no momento de maior contração ventricular. O cálculo é a diferença do volume diastólico pelo sistólico, multiplicado por 100 e dividido pelo volume diastólico. Isso se a máquina não calcular por conta própria. O valor prognóstico é bem estabelecido e é possível avaliar o tanto que da fração de injeção o paciente está ou não perdendo em relação ao desenvolvimento da cardiopatia e tem uma correlação importante com a ressonância magnética e outros exames para a função do VD. Em contrapartida, a via de saída do ventrículo direito é negligenciada por conta da janela. Outro parâmetro é a velocidade sistólica do anel tricúspide lateral, avaliado pelo Doppler tessidual, que é a velocidade da onda S'. Ela também é fácil de obter, confiável, reprodutível e correlaciona com outras medidas da função sistólica do VD. É importante mantermos o segmento basal e o anel alinhados com o Doppler e uma velocidade S' menor que 9,5 cm por segundo indica a disfunção sistólica do VD. Mas, no nosso cotidiano, como a gente tem comentado em várias aulas, é importante comparar o paciente com ele mesmo. Nessa imagem também da nossa bibliografia, temos a avaliação da onda S com Doppler tessidual, o cursor alinhado abaixo do anel lateral da válvula tricúspide e na base do ventrículo direito. Avaliamos, então, o topo da onda, que é a função sistólica máxima, como vimos em outras aulas. Ela depende da angulação do cursor e não representa uma função global, mas tem uma boa correlação com as funções do ventrículo direito. Em relação à função diastólica do VD, ela é menos realizada na rotina do ecocardiografista, mas deve ser feita principalmente nos pacientes com suspeita de disfunção do VD como marcador de disfunção precoce ou mínima. Em pacientes com essa câmera já em falência, ela deve ser utilizada mais como marcador de mau prognóstico. Então, sempre avaliar o paciente com ele mesmo. É utilizada a mesma marcação do ventrículo esquerdo, ou seja, a relação do pico da onda E com a onda A e a relação do E, E', o tamanho do átrio direito são as variáveis melhores avaliadas, apesar de não haver consenso. Quando tivermos aula de disfunção do ventrículo, desculpa, de função diastólica do ventrículo esquerdo, os parâmetros, então, a gente consegue extrapolar para o ventrículo direito. Ainda são necessários mais estudos para validar a sensibilidade e a especificidade em relação à função diastólica. Então, se a função sistólica do VD já não é algo tão recente, a avaliação diastólica é ainda menos. E como um parâmetro um pouco mais geral, uma razão Ea tricúspide menor que 0,8 sugere uma alteração de relaxamento, uma relação Ea de 0,8 a 2,1 com razão com razão de E sobre E', maior que 6 ou o predomínio de fluxo diastólico nas veias hepáticas sugere padrão de enchimento que o livro chama de pseudonormal e a relação maior que 2,1 com tempo de desaceleração menor que 120 milissegundos sugere um padrão de enchimento restritivo. É importante lembrarmos, então, como a gente comentou, como não tem tantos estudos, melhor utilizarmos o paciente com ele mesmo e, na dúvida, a gente extrapola as avaliações do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Essas são as referências da aula de hoje. Muito obrigada.